Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao workshop Permacultura em Situações de Colapso. Eu sou o Nilson Dias. Eu sou a Thais Telles. E eu sou o Beto Grilo. Bom, nesse programa de hoje, que está sendo gravado assim meio em caráter emergencial, devido à situação, a gente vai focar muito no aspecto da transição das pessoas. A gente vai falar em três etapas. A gente vai começar falando dos alunos e das pessoas que a gente tem contato, que já fizeram a transição, ou seja, pessoas que tinham o sonho de morar num sítio, de ir para a zona rural ou para as cidades menores, e que fizeram isso. E a gente está se comunicando com elas através do WhatsApp, entendendo como que isso está sendo para elas nesse momento. Numa segunda etapa, a gente vai falar o que as pessoas que tinham o sonho de fazer isso, mais para frente, ou que isso era uma coisa remota, qual deve ser a postura delas durante e após essa situação se normalizar. E depois, numa terceira parte, a gente vai falar sobre aquelas pessoas que não têm a vontade de sair da cidade, que de alguma forma ou de outra têm que estar na cidade, como que a gente pode contribuir para que as cidades entrem em transição. Acho que é mais ou menos por aí. Beto, você quer falar um pouquinho da sua transição? Tanto dessa questão da caravana que você participou, assim, brevemente, o que te levou a estar hoje aqui no Pindorama? Já faz quase dois anos que você está por aqui, né? Na verdade, já faz dois anos e cinco meses. Na verdade, a minha estada aqui é um movimento de transição pessoal do meu estilo de vida. Eu já era envolvido com a permacultura, já estudava permacultura, conhecia a permacultura há muito tempo, mas ainda não tinha realmente colocado isso como uma opção, um propósito de vida. E há mais ou menos nesse tempo, uns três anos atrás, a minha situação de vida se tornou insustentável por causa de toda a crise econômica e política que o país entrou. Eu trabalhava no setor de cultura e eu vi a forma como eu organizava o meu sustento e o meu viver entrando em um colapso pessoal, também outras questões de cunho mais pessoais que me levaram a esse colapso do modo como eu organizava a minha vida. Então, eu tive que buscar, realmente, uma alternativa, um outro caminho para que eu pudesse me manter com qualidade de vida, com saúde, com saúde emocional e tudo isso. E aí, claro, a permacultura foi um caminho que me veio quase como naturalidade. E essa transição foi facilitada por eu ter mantido relações com você, que é meu amigo de muito tempo e que é fundador aqui do Pindorama, com o próprio Instituto Pindorama, com outros movimentos e outras redes ligadas à permacultura, a uma série de outras questões. E, claro, teve uma adaptação pessoal para isso acontecer, né? Que depois, eu não sei se a gente fala agora ou se a gente fala no decorrer do tempo aqui da nossa conversa, que são ajustes que você vai ter que fazer na sua vida, né? De modelos de consumo, de formas de se organizar, enfim, alguns hábitos que você vai ter que modificar na sua vida e que não são coisas difíceis, elas bastam estar associadas a um desejo seu realmente de mudar o seu estilo de vida, né? Entendi. Thaís, você quer falar um pouquinho também do seu movimento de transição? Como está sendo esse período? Já tem também três anos. Bom, há três anos atrás eu vivia na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. E, para mim, viver numa cidade como aquela estava insustentável. A violência, ela força a gente a se planejar antes de sair de casa. Eu saía de manhã para o trabalho e tinha que planejar tudo. escutava, eu estava na porta de casa, escutava o ônibus chegando, só saía da porta de casa quando sabia que o ônibus estava chegando. E, para mim, isso atingia um nível de ansiedade. Eu estava num nível de ansiedade que não estava legal, né? E aí, descobri, na verdade, já conhecia há bastante tempo o trabalho do Instituto Pindorama, mas descobri que eles estavam oferecendo um curso de permacultura, que funciona aqui na sede do Instituto, né? Que é o PDC, Programa de Design em Permacultura. E vi nisso uma oportunidade, né? De aprender um pouco mais, de começar essa transição, né? Então, conheci o Nilson e, então, nunca mais saí daqui. E estou vivendo nessa... Uma vida, assim, que se propõe cada vez mais sustentável, né? É, eu acho... A gente tem tido muito contato também com outros alunos. Ontem mesmo eu estava falando com um ou outro que já fez essa transição, que já está morando no seu sítio e tudo mais. E o ponto principal, assim, que eu percebi, né? No meio de todo esse caos das pessoas preocupadas com questões de abastecimento, de mobilidade, de tudo isso, a maior parte das pessoas que, há alguns anos, ou que recentemente, conseguiu fazer esse movimento de transição para a zona rural ou para uma cidade menor, o quão aliviadas e seguras elas estão se sentindo, né? Não num pensamento egoísta, tipo assim, ah, que bom que eu fiz essa escolha e o resto das pessoas que se danem. Não, as pessoas compartilhando, até falando, olha, eu tenho esse tipo de alimento, esse tipo de recurso aqui, estou tentando compartilhar isso com os vizinhos, com a minha comunidade do entorno, mas todas, assim, um pouco aliviadas e, tipo, se sentindo recompensadas por terem feito esse movimento. Porque a gente sabe que é um movimento difícil de fazer, doloroso. Você largar hábitos antigos e decidir viver de uma vida totalmente diferente, né? Como você falou, todos nós aqui estamos em transição. Eu estou há 10 anos aqui e ainda estou em transição. Me considero um neo-rural, eu não sou da roça. Apesar de vir no sítio na infância e tudo mais, a gente vinha para lazer, não para um trabalho contínuo. Ajudava meu pai a colher flores e tudo, mas não era aquela coisa de domingo a domingo, cinco horas da manhã estar na roça, né? Então a gente percebe que essas pessoas estão se sentindo recompensadas, né? Por ter feito essa escolha. É porque, na verdade, eu acho que a grande transição é essa transição de um modelo individualista, de um modelo de isolamento, para um modelo mais comunitário, de pertencimento, de conexão, né? Conexão interior, né? Conexão com os seus valores, com o seu bem-estar e conexão com a terra, com o entorno, né? Então eu acho assim, que quem está optando por isso, nesse momento, está tendo um pouco mais de condições de passar por tudo isso que a gente está vivendo nesse período, que é um desafio global, né? Passar isso com o mínimo, no mínimo com um pouco mais de segurança emocional, sabe? Porque sabe que faz parte de uma rede, sabe que faz parte de uma comunidade e que está trocando recursos, está trocando conhecimentos, está trocando apoio emocional, né? Então eu acho que, na verdade, o maior movimento é esse, né? É romper com uma estrutura de isolamento, de individualismo e passar para um modelo de compartilhamento, de colaboração, né? De partilhar os excedentes, de estar trocando. Então, assim, eu acho que esse é o, digamos assim, a maior transição, na verdade, não é do ambiente, né? Mas é do ambiente interno, né? Eu estava comentando com o Nilson sobre como que, de certa forma, é mais fácil passar por essa quarentena, né? Estando num lugar como esse, como o Pindorama, que é um lugar cercado de verde, que tem, a gente tem, de certa forma, uma segurança alimentar, tem coisas plantadas na horta, enfim. E a gente tem uma filhinha também de quase dois anos, né? E ela não está confinada, né? Eu sei que muitos pais têm enfrentado essa dificuldade, né? De entreter os filhos que têm passado, assim, esses dias dentro de casa, um pouco entediados, né? Muitas vezes só sobra, de fato, Netflix para entreter, né? E a gente comentava como que é um privilégio, de fato, ter a nossa filha vivendo aqui, podendo desfrutar dessa natureza, né? Ainda ontem a gente estava pegando algumas frutas na árvore, né? Isso é, de certa forma, alentador. Mas, por outro lado, a gente também fica com uma angústia, né? De saber que muitas famílias, nossos familiares, né? Pessoas próximas, estão vivendo, de certa forma, essa angústia, né? Mas, só para complementar, né? Na verdade, assim, a gente sabe que é muito difícil para grande parte das pessoas fazer esse êxodo rural, né? E a gente sabe que é impossível, né? Tanto do aspecto financeiro, às vezes você tem realmente, você está totalmente envolvido com as atividades urbanas, e é realmente muito difícil fazer essa, dar esse passo, né? E viver na zona rural. E a gente aqui não está propondo que todo mundo venha morar na zona rural, né? As cidades, na verdade, são uma realidade, elas são necessárias. No mundo de bilhões de pessoas, a cidade, a verticalização, elas são necessárias, né? E é o que o Beto falou, né? Acredito que a coisa é mais profunda do que isso, né? O conceito da transição, sabe? Tem que estar sempre na mente das pessoas, mesmo aquelas que vão optar por permanecer na cidade. Interessante esse ponto que você tocou, porque aí a gente lembra das cidades em transição. Tanto a permacultura quanto o movimento Transition Towns, eles foram baseados numa premissa que haveria um colapso, uma crise, por conta da escassez de petróleo, ou por conta da escassez de energia barata. Eu acho que em momento algum o Bill Mollison ou o David pensaram que talvez essa crise, esse colapso poderia se dar por conta de uma pandemia e que as pessoas teriam que ficar totalmente imobilizadas dentro de casa. E a gente sabe que após essa situação se normalizar, primeiro, ninguém vai ser mais o mesmo, acho que o mundo vai reconsiderar uma série de coisas como teletrabalho, parece que está mudando uma legislação agora até para os médicos poderem atender via teleconferência, a legalidade disso, uma série de coisas. Então, isso vai mudar. O segundo ponto que vai mudar que a gente está vendo é essa questão do papel do Estado, não vou entrar aqui no viés político, mas a gente está vendo países como a Espanha estatizando hospitais particulares para poder dar acesso a quem precisa, à saúde. Então, tem uma série de coisas que esse evento realmente mexeu com o mundo, vai mudar. E a gente precisa, então, entender que as cidades, quando elas entrarem mais fortemente nesse movimento de transição, quais são os passos que precisam ser dados. E como a permacultura ela foi desenhada não só para um âmbito rural, mas também para lidar com situações de colapso, de crise, eu acho que ela tem muito a ensinar o movimento de cidades em transição. Ele vem trabalhando para que as cidades se tornem organismos mais resilientes, focados no bem-estar das pessoas. E é isso. Eu queria complementar falando assim que eu acho que na verdade mesmo as pessoas que vão permanecer nas cidades após todo esse evento que a gente está passando, que ainda está só começando, principalmente no Brasil e acredito que no mundo, tem muitos países que ainda não entraram nem na situação de contágio em massa, em larga escala, está começando ainda lá. A gente já está entre os que iniciaram a contaminação pelo vírus e os que ainda estão iniciando. A gente já está em um outro estágio. Então tem muita coisa por vir. Eu acho que a gente não deve entrar no desespero e no pânico e a gente deve fazer aquilo que é viável nesse momento, inclusive preparando essa transição para um momento que a gente não consegue imaginar o que vai ser. E aí a gente pode falar de algumas coisas, como por exemplo, e a gente está vendo, está acompanhando isso, muita gente falando que está tendo que modificar hábitos, está tendo que, por exemplo, desenvolver, pequenos hobbies, pequenas atividades manuais para poder passar o tempo dentro de casa, estão tendo que fazer uma gestão mais consciente do seu alimento, dos seus recursos. As pessoas vão ter que gastar menos energia, menos água, porque a questão do custo disso tudo, mesmo agora, se o governo der isenção por um tempo, daqui a um tempo isso vai ter que se normalizar em termos de cobrança. E aí, se a gente tem um achatamento da renda e da situação econômica, a gente vai ter que se adaptar a economizar mais energia, ou a produzir energia, ou reutilizar recursos, reutilizar mais as coisas, os bens, eu acho que o padrão de consumo vai se alterar muito, pelo menos por um período, como a gente não é vidente, a gente não prevê o futuro, a gente está aqui cogitando possibilidades, então, longe de ter um discurso catastrófico, apocalíptico, a gente está tentando antever cenários e falar para vocês possibilidades de como passar por esses cenários, mesmo estando dentro das cidades, dos apartamentos, ou você que está no campo também, que ainda não é, não produz tudo aquilo que você precisa, como que você vai continuar estabelecendo essa conexão da cidade com o campo ou com os seus vizinhos na área rural, então, na verdade, é uma transição para todo mundo, eu acho, mesmo que não seja uma transição do lugar onde você habita ou da casa que você habita, mas com certeza uma transição do ser que você é e do estilo de vida que você tem. E eu acho que passa muito pela criação de rede. É complicado a gente falar da criação de rede, de laços, de vínculos, num momento que, na verdade, a gente precisa se afastar, a gente precisa se isolar dos outros. Mas, de fato, a permacultura, todos esses movimentos de mudança, de transição, eles passam mesmo por essa coisa de coletivizar as ações. No campo, na cidade, você pode, por exemplo, ter uma rede de consumo. O Nilson já falou um pouquinho sobre isso no grupo de consumo responsável. Bom, e aí tem uma série de tecnologias ou de práticas que a permacultura traz que podem ajudar muitas pessoas nesse momento. Uma delas é a compostagem, o volume de resíduos orgânicos que cada família produz é muito grande e se a gente pensar o quão estúpido é a gente colocar resíduos orgânicos dentro de um plástico num momento como esse para a gente ter que destinar isso para um caminhão de lixo para ir para o aterro, eu acho que nesse momento é o momento que já deu esse tipo de prática. A gente tem que produzir terra preta dentro dos apartamentos das casas dos nossos lares. Fora que o Beto estava até comentando que a compostagem diminui um pouco o serviço desse coletor, desse profissional que vai cuidar da gestão desse resíduo que como nós sabemos é um profissional que está muito vulnerável a contrair a doença. E não só isso, porque por exemplo se a gente tiver uma redução no atendimento na questão da coleta de lixo principalmente nos centros urbanos quanto menos a gente contaminante a gente tiver nesse resíduo nesses lixos vai ser melhor para nós mesmos porque por exemplo um lixo cheio de resíduo orgânico ele está atraindo vetores de outras doenças como ratos baratas moscas ele gera mau cheiro ele gera insalubridade para um ambiente que já não está muito salubre. Então assim a gente ficar atento a começar uma pequena compostagem dentro de casa manter o lixo que você vai descartar também o lixo seco você manter ele limpo sabe descartar as embalagens sem restos de comida de molhos de açúcares para que esse lixo ele não comece a gerar outro tipo de contaminação caso venha a ser necessária a redução do serviço de coleta. Nós sabemos que os hospitais estarão assim com sua capacidade máxima então evitar outros tipos de doenças que te levem a buscar uma ajuda médica é o essencial para você para a sua família e para as pessoas que vivem próximas a lixões então assim é importante a gente se atentar para isso a compostagem não é uma besteira a compostagem é uma coisa seríssima e num momento de crise a gente acredita que é uma das práticas para ajudar a gente a passar melhor por essa crise Aqui embaixo do vídeo ou no card aqui do Youtube eu vou estar colocando um ebook do Instituto Pindorama que ele ensina cinco tipos de composteira porque algumas pessoas não vão querer trabalhar com minhocas até porque talvez não consigam minhocas agora então você tem compostagem termofílica algumas pessoas que podem ter um quintal podem trabalhar com uma compostagem em maior escala até receber resíduos de vizinhos enfim tem muito trabalho que dá para se fazer como compostagem eu acho que nesse período ela se mostra mais do que importante principalmente pelo resultado final dela que é dar a destinação correta para um elemento que ele poderia estar se tornando vetor de doenças em segundo passo você vai estar obtendo um rendimento que é o húmus que é o composto e com isso você pode estar alcançando uma soberania alimentar maior de estar produzindo alguma coisa dentro de casa até mesmo para você como uma terapia ocupacional porque se a gente ficar só na internet o tempo todo vai dar bug vai dar tela azul a galera vai começar a surtar porque o tempo todo um monte de informação desencontrada então para a gente manter essa sanidade mental a permacultura ela vem te colocar como ator principal da sua vida aquela comida que você dependia 100% de um restaurante para comer agora você vai ter que fazer em casa porque ninguém vai aguentar ficar 90 120 dias pedindo delivery todo dia algumas pessoas podem ser que tenham caixa para isso mas vão acabar falindo se fizer isso então você vai ter que consumir produzir sua comida então como produzir e reaproveitar os resíduos aquela parte que não pode ser consumida vai para a composteira tem sementes tem cascas que elas podem ser reaproveitadas para fazer uma série de coisas isso a gente vai estar vendo também com a Thaís Canan em algumas aulas que a gente vai estar liberando durante esse workshop então só para entender que essas tecnologias essas práticas elas vêm para situação de crise teoricamente era por uma crise de escassez de petróleo e agora se mostra por uma crise de pandemia de falta de contato as pessoas não vão poder ter contato umas com as outras os seus núcleos aqui no Pindorama a gente está se tem alguém contaminado aqui está todo mundo se não tem está todo mundo limpo aqui e as famílias vão estar muito juntas em seus núcleos então repensar dentro daquelas pétalas da permacultura o que a gente pode estar trazendo de práticas para o nosso dia a dia para trazer essa saúde corporal física e também mental é eu acho que assim nós não somos as pessoas 100% preparadas para passar por essa situação acho que ninguém está 100% preparado para passar por isso porque isso sempre foi essa questão de uma possibilidade de um colapso global sempre foi algo que a gente sabia que estava por vir mas não sabia quando e aparentemente está se apresentando agora a gente não sabe a nossa capacidade de resposta enquanto espécie enquanto sistema enquanto organismo vivo e social mas a gente acho que o grande desafio agora nesse momento é manter todos os níveis de saúde por quê? porque a técnica para passar o pós a gente já tem então se a gente se mantém saudável fisicamente emocionalmente e espiritualmente quando essa questão esse risco da contaminação passar todo e qualquer impacto social e econômico a gente já tem respostas já existe muito desenvolvimento de pesquisa de experiências práticas inclusive em larga escala então assim o tempo que você está em casa ao invés de ficar se conectando somente com as notícias mais trágicas do que está acontecendo aproveita para começar a pesquisar sobre possibilidades sobre alternativas sobre respostas porque você vai ver que no mundo hoje muitos países muitas comunidades muitos bairros muitos coletivos já estão oferecendo respostas para questões de saneamento para questões de habitação para questões de alimentação para questões culturais artísticas econômicas existem muitas alternativas econômicas de economia solidária de economia colaborativa então assim na verdade eu acho que o momento não é temer o futuro mas é estar saudável no presente para poder a gente ter esse futuro como um desafio e poder passar por ele e assim a gente aqui do Instituto Pandorama assim como vários outros institutos de permacultura vários outros permacultores outras organizações a gente está a gente está vendo esse movimento de muita disponibilidade desse conhecimento as pessoas estão disponibilizando conhecimento as próprias estruturas formais de ensino a gente vê muitos cursos sendo liberados gratuitamente online para que as pessoas estejam ocupando somente e aproveitando esse tempo para estarem estudando se capacitando em algum tema específico por quê? porque é com a solidariedade que nesse momento a gente vai passar adiante e claro a gente sabe que depois a gente não está construindo uma bolha de privilégio a gente vai estar indo de encontro com as demandas daqueles que vão precisar exatamente acessar essas informações e esses conhecimentos bom é uma situação inédita a gente não sabe quanto tempo isso vai durar ainda os decretos aqui no estado do Rio são para 15 dias mas observando outros países a gente vê que a situação pode perdurar 60, 90 talvez até 120 dias então a gente está concentrando todos os nossos esforços de equipe e de financeiros e tudo para estar com vocês em casa uma vez que a gente não pode estar recebendo alunos aqui no instituto durante esse momento e a gente pede então que vocês participem do workshop estejam com a gente façam seus comentários aqui abaixo do vídeo compartilhem o link de inscrição para os seus amigos e tudo mais familiares porque a gente vê que é uma oportunidade para a permacultura sair dessa bolha verde ela realmente se colocar como uma ferramenta viável eficaz e eficiente para situações de colapso e que isso alcance outras pessoas que estejam fora desse grupo desse conhecimento pessoas que nunca tiveram contato com permacultura vão passar a buscar esse conhecimento e ver que é realmente uma ferramenta importante uma coisa que eu queria deixar que a gente queria deixar é que o coronavírus ele tem feito uma inversão de valores hoje eu vejo que é mais importante você produzir o seu próprio alimento por exemplo do que você ter dinheiro para comprar um alimento num restaurante num supermercado a gente sabe que os mercados não estão desabastecidos ainda mas de qualquer maneira as pessoas estão inseguras as pessoas estão enchendo seus carrinhos como se a comida fosse acabar a qualquer momento a gente queria trazer de fato a importância da busca por uma soberania alimentar é, eu acho assim a grande lição que a gente está passando é essa somente junto enquanto espécie a gente vai superar qualquer desafio então assim a gente aqui também enquanto coletivo está se reforçando nas nossas práticas comunitárias aqui dentro do instituto e a gente vai estar o máximo possível transmitindo para vocês o nosso como a gente está passando por esses dias aqui internamente uma vez que a gente não é 100% autossuficiente e nesse momento a gente está tendo que intensificar nossas práticas o que é um desafio maravilhoso para a gente é uma oportunidade a gente vai estar compartilhando com vocês isso então assim é uma forma de vocês estarem acompanhando como que na prática a gente vai estar superando esse desafio a gente também está compartilhando isso com vocês para que vocês superem os desafios de vocês então vamos junto vamos com sabe com esperança cuidando da saúde cada um da sua saúde cuidando do outro lembrando dos três princípios éticos da permacultura que é cuidar do planeta cuidar das pessoas e partilhar o excedente se a gente seguir esses três princípios éticos sabe abrir o nosso o nosso chacra do coração que é o coronariano né aqui o nosso a gente vai com certeza passar por esse desafio e vamos entrar talvez na grande chamada era de ouro da humanidade sabe a gente tem uma grande oportunidade e não é aqui numa fala good vibes a gente sabe todos os riscos a gente não está isolado desses riscos a gente está em contato nossos familiares como a Thais falou estão nos centros urbanos a gente está em contato com vários amigos a gente sabe dos problemas mas assim a gente precisa nesse momento estar junto e buscar as soluções então é isso pessoal eu queria agradecer por enquanto a atenção de vocês quem não é assinante do canal pode clicar no assinar canal aqui no vídeo pode também dar um joinha pra gente aqui compartilhar o vídeo com os amigos aqui embaixo do vídeo eu estou deixando alguns links com material de apoio a gente se vê então na nossa próxima gravação até lá tchau tchau